Podemos? Podemos, mas fiquem a saber que na equipa adversária, o vento foi convocado. Aí, abre para este cabelo. Sabes quando é que eles vêm para cá? O que é que eu faço a isto, Susana? O segredo é assumir e não baixar a voz. Tenho mais um, está aqui outro. Alô, alô, falar para o teste, um, dois, três, um, dois, três, teste. E o futebol é emoção, seja no estádio ou no estúdio. Os terão sido feitos, do ponto de vista defensivo, com a equipa a cometer menos erro. Remata a baliza, pá. Cá está o adepto aqui em grande. Por amor de Deus, deixa-te a pé de cabeça, pá. O trincão que faz o Manuel de Freire. É isso mesmo. É pá, por amor de Deus, aquilo ali é a diferença. Vocês falavam há bocado das equipes alemãs. Um jogador alemão naquela coisa atirava a baliza. Lá fora, a diferença é também feita em português. Agora um mau passe, Tonali, Rafael Leão vai para o remate. Vai para o empate. Marca o Internacional Português no centésimo jogo. Na Série A, Rafael Leão. Rafael Leão, mais um cruzamento, remate e sacoulo. Marca Giroud, assistência de Rafael Leão. Mais uma vez o trabalho de Giroud. Rafael Leão pode ir e vai e vai. 3 a 1, marca. Rafael Leão é o bis do Internacional Português. Em cima da hora do jogo, Rafael Leão volta a faturar. Bis na partida. Digam lá honestamente, se não parece que ele vai a brincar, que vai a passo. É impressionante. Ele está a jogar contra jogadores fortíssimos. Só que passa por eles como faca quente em manteiga. Esse trama apanhado em fora de jogo. Neste tipo de situação, por vezes, é daqui que pode sair o perigo. Muito bem jogado. O Jota, o Jota, o Jota tem seu gol. O espetáculo. Jota, sensacional, fantástico, absolutamente notável. Jota, fazer o 2-0 aos 32 minutos. É um golo de levantar o Celtic Park e de levantar qualquer estádio no mundo. E que por cá nunca falte voz aos artistas. Remate de Edir Semedo. Que golaço! Que golaço de Edir Semedo! Uma bomba de primeiro lado para o fundo da beleza. Tive uma indicatória especial para um amigo meu, Tata Pina, que teve uma lesão grave. Esse gol foi para ele e também para a equipa, mas principalmente para ele. Eu acho que desde o momento que nós acreditamos que conseguimos fazer alguma coisa, em qualquer ramo, seja no desporto, seja nas artes, seja em qualquer coisa, desde que sentimos que conseguimos fazer, é isso que temos que seguir o nosso coração. temos que ir à luta. Pater, a colocar a bola na área, Turmena de cabeça, gola! Primeira curta, é para Pedrão, pé esquerdo de Pedrão na bola, cruzamento à 2ª costa, ao 1º para a bola, gola! É o bom do Portimonense, surgirão 65 minutos antes de insistência. Porque voz é liberdade. Continuo a acompanhar na Sport TV. Tchau, tchau!